Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Um guarda civil metropolitano foi morto durante um assalto em Mauá, na Grande São Paulo. O guarda voltava fardado do trabalho quando foi surpreendido pelos assaltantes. Uma câmera de segurança registrou o crime. Três pessoas morreram num acidente que envolveu três carros na Via Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo. E veja a seguir. Mulher foja o próprio sequestro para extorquir o marido em 100 mil reais. A gente volta já já. Duas pessoas morreram e seis ficaram feridas durante um tiroteio em uma comunidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro. No centro, o policiamento foi reforçado no Morro da Providência, depois de outra troca de tiros que deixou dois mortos. Um estudante universitário foi morto a facadas em Curitiba quando voltava para casa logo depois de deixar o estágio. Achar um posto com óleo diesel mais barato, Raquel, ainda é uma tarefa difícil para os caminhoneiros que rodam o Brasil, viu? É, Marcela, ainda existem dúvidas e o governo aposta na ajuda dos consumidores para que o desconto de 46 centavos seja aplicado de verdade. Enquanto isso, a gasolina subiu de novo, numa demonstração de que a política de preços da Petrobras não deve ter mudanças com o novo presidente. Mas quem acompanha de perto a empresa diz que os desafios de Ivan Monteiro vão além do valor dos combustíveis. O dado é alarmante, já que o procedimento, sem o devido protocolo de segurança, pode transmitir doenças graves. Inclusive a AIDS. A Coordenadoria de Vigilância em Saúde de São Paulo negou que haja espera para realizar as inspeções. E afirmou que a duração do processo depende da adequação de cada estabelecimento às exigências previstas na legislação. E a seleção brasileira fez hoje o último treino em Liverpool, antes do amistoso contra a Croácia. Tite garantiu que Neymar vai jogar o segundo tempo após três meses machucado. Sérgio Urte. O goleiro Ederson tem apenas 24 anos e não jogou profissionalmente no futebol brasileiro. É, há dois anos Ederson tornou-se o goleiro titular do Benfica de Portugal. No ano passado foi contratado pelo Manchester City da Inglaterra e em 2018 vai disputar a primeira Copa do Mundo. Fica agora com o resumo da novela As Aventuras de Poliana. Boa noite. Boa noite Brasil. Tchau. 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 Tchau.